Hoje vamos sobreviver aqui na neve congelante E pra isso a gente precisa fazer uma fogueira, né Novote? Isso aí, a primeira coisa é pegar gravetos e colocar ali no meio, né velhote? Aham, e vocês estão percebendo que o Novote não tá aqui do meu lado Porque cada um tem a sua arena de neve congelante O porquê neve congelante, ó Se você tentar andar pela neve, olha o que acontece Novote, tenta andar aí Tá, vou tentar chegar aí onde tu tá Eita, tô congelando Vai sugando a nossa vida Então a gente precisa fazer logo essa fogueira pra gente esquentar Vamos lá, vou colocando aqui e velhote tá de noite Vai fazer muito mais frio agora Aqui já tá amanhecendo, acho que são 5 da manhã Ah, é verdade, a lua tá sumindo Agora clica aqui em construir Aí você pega, pra fazer a fogueira precisa de 5 de madeira Então já tem Coloquei, constrói E olha, já coloquei a lenha Agora só falta acender o fogo O meu também, já coloquei aqui, tudo empilhado Vamos lá, acendendo Olha, e tu percebeu que quando o fogo foi acendido da fogueira Abriu um pouco mais a nossa arena É verdade, então a gente pode ir mais longe né Aham, o objetivo é o que? Fazer upgrade pra deixar a fogueira maior e a arena da neve congelante ir aumentando E a neve vai sumindo, tá? Ah tá, entendi Vamos lá, agora tá falando pra gente coletar mais madeira Porque a gente precisa aumentar essa fogueira E eu preciso de que? Disso aqui! É uma área pra gente poder cortar as madeiras, ok? Eu vou colocar velhote, bem aqui no canto Já coloquei, vou pegar o machado em busca de lenha Vamos lá! Agora ficou bem mais fácil de conseguir né? Aham, tô pegando aqui ó Vou cortar uma árvore, cortei Agora eu vou pegar essa árvore Novote, tu tem que ter força Porque tu vai carregar uma árvore Até a parte que corta madeira Velhote, tu não quer me ajudar aqui? Tu não tem nenhuma roupa de frio, bem resistente Pra vir até aqui Novote, infelizmente não dá Cada um tem que tá na sua arena Mas calma que tem uma pessoa aqui que pode te ajudar Tá vendo ela aqui do lado? É verdade! Ei, me ajuda aqui, tá muito pesado Vou aqui levando Coloquei! E eu ganhei mais madeira Nossa, 94 de madeira que eu ganhei Eu também acabei de ganhar isso Aí tu vem aqui, tu pode clicar em mais e pedir pra ela te ajudar Então agora ela também vai pegar lenha, ok? Ok, eu vou botar aqui Vou botar pra ela me ajudar Pra evoluir a fogueira e a gente ter mais espaço Precisa de 200 de madeira Então bora cortar aqui Madeira da árvore E levar pra essa parte Pra cortar e a gente conseguir muito mais Eu tenho 132 de madeira E tu? 98! Mas calma que eu vou levar aqui Já vou ganhar mais Quanto que eu vou ter? E... 178! Quase lá, né? Vamos, rumo a 200 Agora deixa eu levar Eu acho que eu vou ter 200 agora Ah, ela vai levar lá pra mim Então... Ok, tá levando Tô com 269 Aê! É, também Vamos agora Aumentar essa fogueira E... Olha aí Eita! Tu viu a neve derreteu mais um pouco? Velho, onde essa fogueira tá ficando muito grande? É, a gente precisa dessa fogueira Pra ficar aqui bem quentinho Porque senão a gente vai ser congelado pela neve É verdade Agora a gente vai precisar construir uma tocha E tem uma coisa, Novote Com essa tocha Tu consegue se aquecer E andar pela neve Porque tu vai tá levando a tocha junto contigo Um pouquinho de fogo, entendeu? Aí tipo, vai derretendo a neve E formando um caminho, é? Não, na verdade não derrete Tu só pode andar por ela mesmo Ah, entendi Nossa, eu quero uma tocha Será que eu consigo chegar até aí? Não sei se tu quiser tentar vir Pode ser que a tocha apague Então é melhor não arriscar E se eu for com uma em cada mão? Ah, eu não sei, Novote Ó, pra te conseguir construir a tocha Tu precisa de 300 de madeira Eu já tô com quanto? Deixa eu ver 253 Só tá muito pouco Tô com 119 Vou entregar aqui mais uma Vamos ver com quanto que eu vou ficar E... Tô cortando mais Ah, até que tá fácil É que sobreviver na neve congelante, né? É E olha que eu tô com um casaco assim, ó Que protege muito, velhote Eu não tô com um casaco muito forte, não Mas tá dando Ok Tô levando aqui Essa árvore Foi! Aê! Aê! E agora eu vou conseguir 300 Ah, Novote Pra construir a tocha Tu precisa de uma mesa de trabalho Então esses 300 de madeira Era pra mesa de trabalho Ah, tá Agora que faz sentido Porque eu tava achando muito, né? 300 de madeira pra uma tocha É, porque uma tocha a gente faz com um gravetinho, né? É Já coloquei aqui mesa de trabalho E a tocha só precisa de 10 Aê! Que bom! Vou fazer a tocha! Tem que clicar bastante Tocha pronta! Criei também a minha primeira tocha Agora! Olha! Tem uma pessoa ali Precisando de ajuda no meio da neve A gente vai ter que andar e resgatar ela Ah, então bora, velhote Eu tô indo Vamos resgatar Tá vendo, ó Tu consegue agora andar pela neve E quando tu vai andando A tocha vai desgastando Tem que tomar muito cuidado E tu anda bem lento Eu tô andando aqui Eu acho que eu vou conseguir chegar Vai dar certo Vamos lá! Moço! Eu vou te salvar! Calma! Nós temos um abrigo aqui na meia da neve congelante Salvei! Tá vindo atrás de mim! Vamos lá! Vem! Aê! É bom que todo mundo se ajuda E a gente consegue aumentar a nossa arena da neve congelante, né? Verdade! E a gente pode buscar, eu acho que, outros itens, né? Depois, com essa tocha É verdade! E pessoal, se vocês estão gostando aqui Da sobrevivência na neve congelante Clica no like em dois segundos Um, dois Obrigado pelo like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Joga Velhote E no canal Joga Novote Que tem muitos vídeos legais Então vamos lá! Porque a gente precisa pegar mais madeira E fazer um upgrade Nessa parte aqui Corta a madeira Aí depois que tu fizer o upgrade Tu pode colocar mais uma pessoa pra te ajudar Isso que eu ia perguntar Ele Por que ele não tá ajudando a gente aqui? Calma que já, já ele vai ajudar Só precisamos de 400 de madeira Já tô quase 251 Vamos lá Que eu vou chegar lá Tô com 302 Deixa eu ver 383 Só tá pouco Eita Será que a fogueira vai aumentar? Vai Então vai ficar Ocupando esses pastodinhos aqui Quase Espero que ela não apague E uma dúvida Velhote Tá vendo que tem água bem aqui? Aonde? Ah Será que a gente vai criar algum barco Pra navegar? Eu não sei Porque eu acho que essa água tá congelada Pronto Consegui 400 de madeira Agora eu venho aqui E vou fazer um upgrade Aê Agora O moço que eu ajudei a salvar Ele vai ajudar a pegar madeira também Aê Agora vai ficar muito mais rápido Agora tá falando aqui Que nós precisamos de um lugar Pra se alimentar E pra descansar É verdade Eu nem tinha parado pra pensar nisso A gente tá acordado desde aquela hora Que amanheceu Anoiteceu E a gente tá aqui cortando madeira Pois é Eu preciso de uma cama bem confortável Então bora Ai, ai, ai Não aguento mais carregar essas árvores super pesadas Tô pensando em pegar uma tocha E ir até onde o velhote Novote Tu vai se arriscar Eu não sei se a gente tá muito perto não Ah Será que tu tá aqui? Tá aparecendo teu nome Só que eu acho que isso aqui é uma ilha Sabe? Ah Tu acha que tem água separando a gente? Eu acho que tem Eu pensava que tu tava só atrás dessa montanha bem aqui Eu acho que a gente tá longe De uma ilha Ih, as árvores estão acabando Mas eu acho que elas vão renascer Elas crescem rápido Tá Eu já tenho 350 Vou construir aqui Mesa Eu acho que é uma mesa de descanso Ou uma mesa pra se alimentar Não sei Eu acho que é uma mesa de jantar Vou colocar aqui Pronto Coloquei a mesa E Ah Agora a gente vai construir o nosso lugar De cozinhar os alimentos O que que é? É outra fogueira Essa fogueira aqui Grandona É pra gente se esquentar Aí vai ter a mini fogueira Pra gente poder cozinhar Entendeu? Ah, entendi Deixa eu ver como ela é Ah, velhote É mesmo uma mesa de jantar Isso aqui Então bora Pegando Agora eu preciso de 500 de madeira Ai, ai, ai Não aguento mais Eu quero dormir Cadê minha cama? Eu vou colocar aqui Essa fogueira Que vai ser a nossa parte de alimentação Bem aqui do lado Da mesa Prontinho Agora, Novote A gente vai pegar essas frutas Nossa, tem umas frutas aqui O que é isso? Aqui também tem Parece maçã Ou é cereja Não sei Tô pegando bastante Peguei E Pronto Agora Vamos cozinhar E eu vou fazer uma sopa Eu acho que eu também vou fazer sopa Que é mais fácil, né? Tô preparando a sopa, Novote Bora lá Mistura 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 Sopa tá pronta Eu também tô preparando Já tá pronto Quem quer? Ah, tem que fazer mais É porque só aquele pouquinho de sopa não deu O melhor a gente tem que mexer muito É porque Eu acho que aqui tá tão frio Que a sopa vai congelando Aí a gente tem que descongelar Aí congela Aí descongela de novo Tá aqui a sopa, pessoal Se vocês não querem Não, eu tô preparando sopa pra todo mundo aqui Bora Mexe a sopa Será que isso aqui é tomate? Ah, pode ser Eu acho que é Pronto, ó Já fiz dois pratos aí Quem quiser pode pegar Porque ninguém tá comendo essa sopa Será que eles não gostaram? Olha aqui, tá pronto Ah, ela vai provar Bora ver se ela vai gostar da sopa Espero que goste Pegou Vai comer Eu tô pegando mais frutas aqui Ó, ele também vai provar a sopa Aproveite aí que eu vou preparar mais Eita, novote Parece que alguém tá pedindo ajuda De novo? Tem mais uma pessoa lá na neve Eu nem vi Enquanto eu tava preparando a sopa Desculpa Deixa eu ativar aqui a tocha Calma aí Que eu vou te resgatar Vai lá, velhote Corre Tem que ir rápido Vamos, vamos Calma Tem sopa pra todo mundo A gente vai ter que preparar uma sopa Porque, né? Não ser longe agora É, o meu tá aqui Praticamente no mesmo lugar O teu tá longe? Tá um pouco mais longe Salvei Pronto, venha Vamos lá Voltando Tá todo mundo aqui no acampamento E tá na hora da gente fazer upgrade Nessa fogueira Pra gente ter um espaço maior, né? Verdade E velhote tá muito longe Como é que o teu era pertinho? Eu não sei Eu tava praticamente no mesmo lugar Que tava lá Eita, espero que dê tempo Ah, nem tá na metade ainda Vai dar Pronto Deixa eu ajudar aqui a pegar um pouco mais de madeira Porque a próxima coisa que eu vou construir é o quê? Ah, um local pra guardar as coisas Pronto, resgatei Ok Consegui aqui bastante madeira Agora eu vou fazer um upgrade Para ele ajudar também Aê! Agora tem três ajudantes E não vou te... Será que eles querem mais sopa? Eu tô preparando mais aqui Porque eu só preparei um pote de sopa E não tava dando pra ninguém Tá, então eu vou preparar aqui Três potes de sopa Porque são três pessoas E eu não vou provar a minha sopa não Eu só faço sopa pros outros, é? Enquanto eu tava preparando Eu tava provando pra ver se tava com sal bom, né? Aí eu acabei ficando cheio Ah tá, então eu vou provar Já fiz um prato de sopa Quem quer mais? Ó, já tá vindo ali pegar mais sopa Deixa eu ver Fazer um pouquinho mais de sopa Mais sopa! Fiz! Quem quer? Pode ir pegando A sopa tá pronta Pegar mais frutas pra fazer mais Quero fazer logo uns cinco Agora eu vou construir um local Pra poder guardar coisa Aqui Pronto Aê! Coloquei! Novante, parece que tem mais uma pessoa ali Pedindo ajuda Ah, eu tô vindo mesmo Aqui também perto tem Peraí, eu acho que eu vou construir Outra tocha Porque essa aqui já tá na metade Então Construi outra tocha Vamos Eu vou construir duas logo Beleza, agora Eu vou buscar mais uma pessoa E essa pessoa que vai vir Vai ajudar a coletar As frutas Pra ajudar na sopa, né? É E a pessoa tá longe ou perto? Longe! A minha também Nossa, tá lá Eita, eu vou ter que atravessar A neve congelante Ai, ai, ai Meu pé tá congelando Eu não vim Com roupa de frio Eu tô começando a achar Que a gente vai se encontrar, viu? Será? No vote Mas aqui, ó Tá numa ilha Aí, tipo Só tem água aqui Eu vou descobrir o que tem ali atrás Que eu tô curioso Vamos ver Atrás das montanhas Tem alguém pedindo ajuda Calma aí Que eu vou te salvar Cadê você? Aqui! Tô pedindo aqui Pra eu fazer sopa Achei, no vote Uma pessoa pedindo ajuda Achei também Oi, tudo bem? Como é que você foi parar E tão longe? Pois é Vamos ver Salvei! Agora Ele vai comigo Tô chegando, tô chegando Ó Ixi, ela quer sopa Calma Tô indo Eita, tô congelando Ufa, cheguei Cheguei também Vou botar aqui Pra ajudar Pronto Ah, peraí Que eu preciso coletar mais frutas Pra preparar essa sopa aqui Rapidinho Vamos ver Falta mais uma Pronto Agora Vamos lá Faz a sopa Prepara Pronto Agora Eu vou pedir ajuda Daquele que a gente resgatou Por último Ele vai coletar as frutas E velhote Oi Eu fiz upgrade aqui Na minha fogueira Que é a cozinha E agora eu posso fazer peixe Sério? Mas como é que tu vai pegar peixe? Sendo que aqui não tem peixe Eu não sei ainda Mas agora Ela prepara peixe também No vote Tá falando aqui Que esse acampamento É muito pequeno A gente precisa explorar Outros lugares Pra expandir nosso território Sério? Então eu vou explorar aqui Você tá dizendo pra ir Calma aí que eu já volto Vou explorar ali o local Eu só vou preparar aqui a sopa E depois eu saio O que será que tem por aqui? Eita Pra onde que eu tô indo? Ele tá dizendo pra eu ir lá longe Vai seguindo Será que eu vou Te encontrar? Ah Ia ser legal, né? Ai, ai, ai Tá dizendo que é pra eu ir pra ali Olha Encontrei aqui outro lugar Pra eu fazer uma fogueira Que legal Também vou procurar já já Tô terminando Deixa eu ver Como é que eu faço aqui? Pronto Tem que construir uma fogueira aqui Construir Aê Consegui, Novote Tem um novo lugar Evelhote Mas o lugar é tão longe E as coisas que tu construiu Estão lá do outro lado E aí? Aqui, ó Tá falando que tem pedras É pra gente poder pegar essas pedras Que é um local de mineração Entendeu? Ah, entendi Então pera Que eu vou voltar lá Eu posso construir aqui um local Colocar uma mesa de trabalho Vim aqui E construir a própria picareta Construir uma mina aqui Aê Agora, Novote Eu construí minha picareta Eu vou minerar Aê Eu tô indo Explorar novos locais aqui Eu já tô minerando Aqui tranquilamente, ó Peguei Olha o tanto Agora eu vou levar pra onde Tá muito pesado Socorro Pronto Consegui 35 De pedras Olha, já construí a nova fogueira Ah, tá Eita, Novote Mais uma pessoa ali pedindo ajuda Nossa, tanta gente Peraí Peraí Resgatado Agora você vem pra esse segundo acampamento E você vai me ajudar a minerar, ok? Pronto Agora ele vai pegar As pedras Pra me ajudar Enquanto eu vou voltar No outro acampamento aqui rapidinho Eita, minha tocha Tá quase quebrando Eu vou criar uma nova Que agora apareceu alguém Pedindo ajuda Ah, até que não é tão longe não, Novote Aqui do acampamento Um pro outro É, eu vi que é só Atrás dessa montanhazinha, né? Aham E tá todo mundo pedindo Sopa Calma aí Ó, tá ali tipo Uma fila Da cantina da escola Aqui não Então é descansando Mas o resto trabalhando Tá tudo ok aqui Tudo sob controle Eu vou voltar Pronto Preparando a sopa aqui Eu vou passar essa receita Pra alguém fazer essa sopa Enquanto eu estiver longe, ok? Aqui no segundo acampamento Eu já coloquei, ó Um lugar pra preparar a sopa Também coloquei um banco Pra ele se alimentar E agora, Novote Eu vou construir um local Tipo uma ponte, sabe? Ah, sei Eu também quero construir Pronto Vamos construir Como é que faz? Docas Eita Que legal Coloquei Vai poder pescar agora? É Agora a gente vai ter que construir A vara de pescar Aê 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 Eita Ainda tô pegando pedra aqui Será que eu vou conseguir Pescar nesse lá Congelado? Acho que sim Pesquei Como é que faz? Ah, tá aqui, ó E agora? Peguei Pesquei um peixe Aê Aê Agora vamos fazer peixe assado Tu já fez o upgrade? Ainda não, vou fazer Tem que fazer Deixa eu melhorar aqui Pronto Agora vamos assar o peixe E Tirando aqui Agora vamos assar Nossa Nossa Dá trabalho, hein Mas eu acho que ele alimenta mais Pronto Peixe assado Tá prontinho Velho, hoje eu tô sentindo um cheiro daqui Não quer me dar um pedaço, não? Se tu conseguir vir aqui Não pode vir Que eu tô pescando aqui os peixes Mais um peixe Agora eu vou resgatar mais uma pessoa Cadê? Já resgatei uma Eu não tô vendo ninguém pra resgatar Ah, tá ali Ali Tá pedindo ajuda, achei Perto ou longe? É, mais ou menos Praticamente no mesmo local que tava aquele Agora vamos lá Vou te ajudar Ixi O pessoal lá do outro acampamento Quer sopa Vou ter que voltar Pronto Agora Mais uma pessoa aqui pra ajudar E ele vai ficar com a pesca Cada um tem a sua função aqui nesse acampamento, né? Nossa, eu quero construir minhas docas Sabe quanto eu tô? Hum 348 pedras Ah, já, já Precisa de 500, né? Aham Prontinho Agora eu vou voltar lá no outro acampamento Pra ajudar na sopa Aqui eles já estão com os peixes Pra se alimentar Agora deixa eu ir Tô indo Agora eu vou fazer mais um upgrade Da fangueira inovite Como será que ela vai ficar? Eu acho que vão juntar Os dois acampamentos, né? Será? Acho que não Acho que ela vai ser agora Uma fogueira de pedra Quer ver, ó? Foi E... Eita Ficou gigante Maior do que essa casinha de madeira aqui? Deixa eu ver É Praticamente do tamanho Dessa casinha de madeira Mas foi muito legal aqui Sobreviver nessa neve congelante Não foi? Muito E pessoal Espero que vocês tenham gostado Cliquem no like Se inscrevam no canal Tchau, novati Tchau 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 Tchau